E agora eu tenho um convite pra você que é um desses frequentadores assíduos da Festa da Uva que gosta de tomar um bom vinho feito aqui na nossa terra porque a gente agora vai ficar com água na boca, né Eduardo Alvarez, boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando aqui o trabalho da UGAT, né? Legal, a UGAT, né, da qual o Eduardo Alvarez é gestor, é Agronegócio, Abastecimento e Turismo que é uma das 16 plataformas de governo da Prefeitura de Jundiaí na atual gestão do Prefeito Luiz Fernando Machado. E ele veio bater um papo com a gente porque a nossa uva faz parte dos trabalhos dessa pasta mas mais do que uva, né Alvarez, explica pra gente quais são as atribuições dessa pasta. Então, a Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo tem essas três diretorias, né? O agronegócio que contempla toda a produção agrícola que Jundiaí é forte por conta da fruticultura em especial a uva e uva niagara que nasceu no município, mas a gente tem pêssego aqui bem forte a gente tem o caqui, a gente tá crescendo muito a produção de orgânicos, então de hortaliças também então isso tudo é agronegócio. Com o abastecimento é o grande desafio, é o que é produzido aqui e consumido na cidade. Então são as feiras livres, o produtor na praça, a quitanda na praça, os terminais de ônibus com as barracas de frutas que a gente chama que é o circuito das frutas nos terminais e essa é a questão do abastecimento. E por fim o turismo, porque o turismo está na nossa pasta pelo forte do turismo ser o turismo agrícola, né? O que dá um impulso muito grande pro agronegócio, essa área de serviços e o que realmente faz com que o agronegócio se fortaleça e se estabeleça de verdade dentro do município. Então são todas as rotas turísticas que a gente tem, quatro rotas rurais, cinco com a nova rota do vinho que a gente tem, né? Uma rota urbana só, que é a rota histórica e todo o que vem junto com esse turismo que são as vinícolas e agora a charcutaria, queijo e todos os produtos derivados, massas que a gente tem dentro do turismo rural aqui na cidade. E tá chegando, já começa no próximo dia 17, a 36ª Festa da Uva e 7ª Expo Vinhos que acaba agregando agronegócio, abastecimento e turismo, né? O maior evento do agronegócio que a gente tem dentro do município e nacionalmente reconhecido, né? A gente, inclusive esse ano com a presença do secretário de Agricultura que confirmou que vai estar na abertura da nossa 36ª Festa da Uva, é a 7ª Expo Vinhos que a gente começou a agregar esse produto que se fortaleceu por conta do agronegócio aqui. Então, é uma festa conjunta. Ela é hoje considerada mais um Natal para o agricultor, né? Você sabe que o agricultor hoje, com as novas técnicas de poda, ele já planeja o plantio dele para ter uva nessa época, que é uma época que ele consegue escoar a produção diretamente, que é a grande vantagem, né? Ele vende direto ao consumidor com um preço muito bom. Então, coincidentemente, nessa festa, a gente vai ter o pico da safra com a festa. Então, quem for na festa vai consumir uma uva de excelente qualidade, muito doce e com preço acessível. Que delícia! Tô aqui com água na boca, hein, Alvarez? Você tocou num assunto muito importante, muito interessante, né? Que a gente vai na Festa da Uva, se diverte, claro, tem outras atrações, tem música, né? Mas por trás do que tá ali na barraca, tem uma grande produção ali na plantação do Seu José, da Dona Maria, né? Que eu tô nomeando aqui de brincadeira. Mas anos e anos, geração em geração, nesse trabalho tá sendo feito. Como que tá o cenário atual da agricultura local de Jundiaí? Olha, o que a gente tem trabalhado muito é que a agricultura, a gente tem que agregar valor a essa agricultura. A agricultura de Jundiaí é uma agricultura familiar, a reforma agrária aqui já aconteceu por si só, né? Nessa coisa da herança da família, muitos filhos, então, são pequenas propriedades de pessoas que trabalham na propriedade. A uva é, como eu já disse, o carro-chefe, o nosso carro-chefe. Então, o que é importante hoje é que esse agricultor consiga produzir e vender diretamente sem o intermediário e que ele agregue valor a essa produção. Então, ao longo de 2018, nós trabalhamos com a indicação geográfica da uva Niagara. A gente acredita que agora, em 2019, o selo vai sair. Então, isso daí vai ser um diferencial para preço, porque você anda o estado de São Paulo inteiro, você vai ver lá caminhão, uvas de Jundiaí. Você falou que a uva de Jundiaí já é um sinônimo de qualidade. Mas, efetivamente, a gente não tem um selo que comprove isso. Isso vai vir através da indicação geográfica. A gente trabalhou muito esse ano nisso. Agora, com a entrada do Instituto Federal nesse apoio, a gente já está com a Associação Agrícola, entrando com o registro. E para o ano que vem, se Deus quiser, na próxima festa da uva, a gente já vai estar com o registro da uva. Uma grande novidade foi o espumante de Niagara ter obtido o registro esse ano também. Isso também fortalece o produto e agrega valor à uva. Então, tem muita gente hoje, por conta do vinho, voltando a plantar uva na cidade. Vocês vão visitar as vinícolas, né? Não só por conta da paisagem, mas porque o vitivinicultor já percebeu que a qualidade do vinho dele é muito melhor quando ele planta a própria uva. A gente tem uvas viníferas se desenvolvendo, se adaptando muito bem na região. Eu tive o privilégio de poder ver uma uva xirrá produzida com 24 de brix, que é o açúcar próprio da uva. Isso é um brix de Chile, né? E todo mundo sempre desqualificou que Jundiaí pudesse produzir isso. Então, o potencial para a cidade no agronegrócio é muito grande. Com certeza. Uma grande vitória que nós tivemos em 2018, que o governo do Luiz Fernando Machado conseguiu suprir uma dívida que a gente tinha com o agronegócio local, que é instalar o SIM, o Sistema de Inspeção Municipal para os produtos de origem animal. Isso movimenta muito o agronegócio da cidade. A gente tinha muita gente trabalhando na ilegalidade com os produtos de charcutaria, com a parte de queijaria, para você ter uma ideia. Quando você vai numa adega, você harmoniza um bom vinho com um bom salame, com queijo. Então, Jundiaí não podia comercializar os produtos produzidos na cidade, porque a gente não tinha esse selo, esse serviço para prestar. Isso foi uma dívida que a gente sanou nesse governo. Várias pessoas já se legalizaram, elas buscam a unidade de gestão e a gente orienta como fazer isso. E agora, para 2019, a gente já está trabalhando na adequação do SIM ao SISB, porque aí a gente vai poder comercializar esse produto no Brasil inteiro. Então, isso vai trazer mais um... E eu acho que uma grande oportunidade do SIM, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar bem, é com relação a potencializar que, por exemplo, a Serra do Japi seja produtiva com sustentabilidade. Você vê a Serra da Canastra produzindo excelentes queijos, né? Com certeza. Por quê? Porque eles já têm esse serviço lá. E quando você tem o SIM e você tem um selo, você pode comprar com qualidade, porque toda a parte de dejeto, ela é organizada, ele não é poluente, ele é uma produção sustentável daquele produto. Então, é importante que a população busque esse selo na hora que ele vai consumir, né? Legal. É importante lembrar, né, gente, que muitos desses produtos que a gente está falando aqui, a uva, né, legumes, frutas, estão em várias feiras aí pelas cidades, várias regiões noturnos. Um deles aqui, o em frente ao Complexo Argos, né, toda quinta-feira, às terças em frente ao Parque da Uva. De repente, dentro do seu condomínio, de repente você vai ver aí um produtor local também, às vezes. Agora, vou fazer uma propaganda aqui, Alvarez, para a pessoa que é de fora de Jundiaí, que nem sempre conhece a nossa Rota da Uva. Tem gente que chega aqui na cidade, tem amigos meus, inclusive, que vêm aqui e falam, vocês têm uma Rota da Uva. Quantas adegas a gente tem hoje e o que o turista vai encontrar? Olha, a gente tem, dentro das rotas organizadas, as rotas turísticas organizadas, nós temos seis rotas. A última que lançamos nesse fim foi justamente a Rota do Vinho, que costura todas as vinícolas. Nós temos 24 vinícolas dentro dessa Rota do Vinho, que permeiam todos esses bairros agrícolas, né. E aí você, através do site do abastecimento, da agricultura, do turismo, ali na página do turismo, você consegue acessar todos esses empreendimentos. Bacana. E com relação ao abastecimento que você falou, Jundiaí já tem feiras de qualidade. A nossa feira tem uma qualidade muito grande. E eu indico às pessoas que busquem consumir os seus produtos na feira. A gente tem as feiras noturnas, que tem um sucesso danado. E a gente pensa, a feira noturnas é a gastronomia que é o forte. Não, quem vende legumes e frutas e verduras nas feiras livres noturnas, eles vendem tudo. É um excelente local de sucesso. E o que a gente traz para esse ano é o cero de qualidade. Então, além de você já ter a qualidade que Jundiaí já tinha, hoje a gente está levando a esses permissionários e verificando se eles estão dentro da regularização. Porque quando você vai comprar no supermercado, o supermercado já tem o cero de qualidade dele. Então, a gente está levando um cero de qualidade para as feiras, para a população poder consumir com qualidade. E aí ela vai poder comprar o alimento dela sem o estímulo do alimento ultraprocessado que ela tem nos outros pontos de abastecimento de consumo. Que através de um estímulo você acaba comprando o ultraprocessado, que é o que faz mal à saúde. Então, a feira, ela leva o slow food, o alimento de qualidade. Muitos desses alimentos produzidos na própria cidade. Então, você trabalha, ajuda ainda com a cadeia de carbono do mundo, porque você produz e consome localmente. Então, eu faço um apelo e um estímulo para que as pessoas vão à feira, que a qualidade da nossa feira é, assim, posso garantir que está cada vez melhor. Com certeza. E sem contar também no Jundiaí Feito à Mão, que faz parte da pasta, que está sempre aqui na garagem da TVTEC. Então, a TVTEC está sempre como parceira, né? Sempre junto com vocês, né, Alvarez, para a gente atender as pessoas. Esse é um produto do turismo. A nossa unidade de gestão está dentro da plataforma de desenvolvimento econômico e emprego. Então, a gente busca sempre qualificar as pessoas e dar condições para que as pessoas consigam ser meis e serem autônomas dentro da sua produção do que ela produz. Seja artesanato, agronegócio e o abastecimento. Legal. Alvarez, quero agradecer seu bate-papo, sua participação aqui ao vivo, que vocês, de toda a pasta da agronegócio, abastecimento e turismo, em toda a prefeitura de Jundiaí, tem um excelente ano, com muito trabalho e muita uva para a gente experimentar esse ano, né? Os desafios são grandes e eu espero que a população tenha, entre no site, vejam todos os nossos produtos e vão conhecer as rotas turísticas de Jundiaí. Muitos jundiaíenses não conhecem e eu recomendo, porque quem vem de fora fica encantado. Eu agradeço, viu? Volte sempre aqui na TVTEC. Muito obrigado pela oportunidade.